E em Aracatuba, o problema dos buracos ainda persiste. Viu? Lá em São José do Rio Preto, tá caminhando. Já aqui, eles não param. As chuvas do início do ano e a crise na economia fizeram essa situação ficar ainda pior. Como o asfalto é mal feito, os buracos estão cada vez maiores. E está ficando cada vez mais difícil desviar deles. É como encarar um touro bravo ou dirigir num rali. Em Aracatuba, difícil é achar uma rua sem buracos. Mas encontrar quem já teve prejuízo por causa deles, isso é bem fácil. Danos são... na verdade são todos, né? Desde a parte de pneu, a parte de alinhamento e balanceamento, mas isso aí é complicado, é bastante complicado. O meu, por exemplo, não sai do mecânico, porque esse caminho que eu pego aqui dessa avenida está horrível. Nem quem tem bicicleta escapa. É perigoso mesmo, um lugar que não tem luz, que nem aqui, ó. Peraço que não tem, né? Se eu posto lá, se eu passar aqui é meio perigoso. Ali no meio, pra cá também no meio, só que é local ali. Tem que ter cuidado. Tem que ficar esperto pra não cair, né? O bairro Concórdia, aqui na Zona Leste de Aracatuba, é sem dúvida um dos principais pontos em que o problema de buraco no asfalto é bastante preocupante. Nessa rua, há uma sequência de buracos, olha só. E só dobrarmos a esquina, nós podemos ver três buracos grandes e perigosos. Bem aqui na frente, o Marco está mostrando pra gente. O que acontece é que quanto maior for o buraco e mais profundo, maior a chance dele causar algum acidente. Nós vamos medir agora, pra gente ter uma noção, do tamanho desse problema aqui no meio da rua. Esse buraco, somente ele, tem aproximadamente 2,10 metros de comprimento. Se a gente for ver a questão, então, da largura dele, né? Ele vai atingir aí 1,30 metro. E na profundidade, que é o que causa realmente o problema, mais assustador ainda, olha. Ele atinge, do asfalto, cerca de 15 centímetros. A prefeitura diz que faz a operação tapa-buracos e que já existe licitação aberta pra recapiar o asfalto de parte da cidade. O que nós resolvemos fazer logo de início, além de fazer aquele diagnóstico, foi atender aquelas avenidas de grande fluxo e depois aquelas ruas de grande fluxo. Isso a gente conseguiu. Tanto é que com 75 dias, mais ou menos 80 dias, a gente chegou a realmente utilizar mil toneladas de massa asfáltica. Já saiu agora uma licitação pra fazer algum tipo de recapiamento nas ruas do centro e no Jardim Regina. Entretanto, estudos já estão sendo feitos para serem feitos recapiamentos em outros bairros que há muitos anos ainda necessitam desse serviço. A população está cansada de reclamar. Por isso, muitos motoristas decidem entrar na justiça contra a prefeitura. Esse acidente, se for por conta de um buraco, de uma conservação na via, a pessoa tem direito a ser indenizada tanto por danos no veículo, danos pessoais, inclusive danos morais. Carolina procurou a justiça depois de sofrer um acidente por conta de um buraco numa rua do centro da cidade. O trauma foi tão grande que ela ficou sem dirigir por quase um ano. Eu queria desviar do buraco, acabei perdendo o controle do carro, aí gerou um dano no portão que eu bati no carro e aí eu fiquei com trauma. Eu estou perdendo esse medo de dirigir novamente só agora. E o jeito foi procurar a justiça? Foi, o jeito foi procurar a justiça. Danos morais. Danos morais e materiais, o carro e o portão, o muro que eu tive que ressarcer. Quando o asfalto vira sinônimo de buraco, a cidade inteira perde a graça. Esse taxista é de fora, é a primeira vez que ele traz um passageiro para cá e, segundo ele, por enquanto, a última. Não volto não, tá? Não deixa quieto. Melhor não evitar esses buracos aí.